Depois de vinte anos voltei à cidade onde estive um dia Na rodoviária encontrei alguém que eu não conhecia Ela achou que eu era o tipo de homem que ela pretendia E eu senti que ela também era tudo que eu mais queria Mas um pelo outro fomos atraídos, meu mundo mudou Ela teve a sua vida transformada quando me encontrou E a mais linda história de amor do mundo ali começou Muito pouco tempo naquela cidade pra ficar eu tinha Na pracinha perto do hotel que eu tava ela à noite vinha Antes das dez horas ela retornava pra casa sozinha Toda noite a gente se encontrava sempre na mesma pracinha Assim nossas vidas foram se envolvendo com intensidade Nosso amor crescia com nossa pureza e nossa lealdade E em tão pouco tempo nossos dias eram só felicidade Uma linda noite na praça ela disse Você hoje vai conhecer mamãe que só trabalha e quase de casa não sai Pena que eu não possa levar você para conhecer papai Porque até hoje nunca vi nem sei se ainda tenho pai Saí muito felizes para sua casa mas quase morri Quando dei de cara com a sua mãe a reconheci E ela disse filha meu amor seu pai é esse homem aí E ela disse filha meu amor seu pai é esse homem aí Saí muito felizes para sua casa mas quase morri Quando dei de cara com a sua mãe a reconheci E ela disse filha meu amor seu pai é esse homem aí E ela disse filha meu amor seu pai é esse homem aí